Isso é uma porra do caralho xd, uma porcaria não funciona quem foi o viado que fez esse clicativo Taquei meu tablet na xoxota da minha prima chego sai o sag foi fecho até altas horas Eu vou colocar no cu do meu primo pra ver o que ele acha Essa porra tem virus afinal baixem, em vibra porra nenhuma merda, coisa boa gostei Abaixa no tablet e estão enfiando o celular na xanha, cuidado tem que perder o galaxy Skype vai ponto corrente ao meu pinto PVC Péssimo, prefiro pica pique que isso não faz nem cosquinha, coloquei na minha buceta e não senti nada, fraco Excelente Amei Pô meninas eu tô aqui nervoso, muito bom uso com minha IFFP, excelente Eita vão se converter, trazer os seus bandudinos de si, mano minha mulher que desenfia o celular no cu Tô baixando só pra ver se bom se for, vou colocar no meu saco kkkkkk Tchau Tchau